Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora pro nosso combo da fofoca especial de domingo, bora falar de quem gente, bora falar dela Ela que ostenta, ela do Rio de Janeiro, é gente, o presente do filho custou a bagatela de 2.500 reais Dá pra você? Pra mim dá não, gente, porque meu dinheiro é honesto Mas de quem não é? Dá, gente, dá, dá até de 10.000 reais, né? Estava falando de quem? De quem mesmo? Raia Almeida, é gente, Raia Almeida agora é só ostentação, é Pois é, gente, ela antes de ontem, né, tava toda, toda, loja de brinquedo Foi lá, comprou pra essa com uma moto elétrica, um gip, sei lá que trouxe aquilo Custando a bagatela de quase 3.000 reais Não parece nem a Raia Almeida, que dormia dentro da água, né, gente? Quem lembra? É, a situação de Raia Almeida era feia Ela tem que agradecer a Deus e principalmente aí também, né, ao Gustavo Lázaro Que fez, sim, uma baita, uma divulgação lá no canal dele Mas ela deu valor a isso? Deu nada, gente Além de mentir sobre o relacionamento de Dudu com Dudu Ela também agora está divulgando plataformas Bom, essa criatura não tem jeito, né, fazer o quê? Bora falar de Amanda Maria A mulher sumiu, se despirulitou da face da terra Amanda Maria, gente, é uma que está na lista, né, das que abandonou seus canais Depois que conseguiu fazer grana em outros lugares, né? Bom, por enquanto ela ainda não divulga plataformas de jogo Eu acho que nem combina muito com o perfil da Amanda Mas também, gente, não vou dizer que é uma santa, né, porque ninguém é A verdade é que ela está no Instagram fazendo publis de coisas de cabelo Mas no Instagram sumiu Aliás, no canal, gente, sumiu E por que sumiu, você me pergunta? Não sei, gente, não faço a menor ideia A questão é que ela já está há quatro meses que não posta nada no canal E as inscritas ficam se perguntando o que aconteceu Bom, gente, pelo que eu saiba, nada Está muito bem, trabalhando por lá, né, no Insta E também vivendo aí com o marido e com o filho Ela deve estar dando aquele, vamos dizer, um reset ali na cabeça, né, gente? Porque da outra vez meio que ela falou isso, né? Estava dando um reset aí, um tempo off Para poder desanuviar a cabeça É o povo que está sempre parando o canal por conta de nada, né? É, gente, é isso mesmo Bora falar agora de terapeuta Bora falar de terapeuta, gente Porque agora o assunto é a reforma da casa É, gente, agora o Paulão está lá naquele banheiro Lembra o banheiro que dá para a cozinha, gente? Olha, é um verdadeiro milagre Paulão está mexendo lá naquele banheiro Eu acho que já deve ser a quarta vez A quarta vez que ele tenta fazer alguma coisa, né? E para Mas agora parece que está dando certo, gente Está embolsando o banheiro Que eu não sei se vai ser banheiro ainda, né? Mas, enfim, veremos as cenas dos próximos capítulos E se Dona Carmen vai se fazer presente? É, gente, também no material ali de obra, né? É, gente, porque dos últimos vídeos da terapeuta Parece que Papai Noel, que se chama Carmen, né? Ou melhor, Mamãe Noel Passou por lá e deixou duas caixas recheadas De presente para os adultos e também para as crianças E por último, mas não menos importante Bora falar de quem? Bora falar de Sarah Kellen, é, gente Que com a divulgação do óleo de mirra A mulher tem altas comissões, né? Só o óleo aí custa bagatela de 200 reais Com descontinho e com promoções Chega a 170 Mas o que eu quero falar mesmo, gente É que esse óleo de mirra É um verdadeiro milagre, né? Vamos falar assim Porque eu fico vendo aí as publis Tanto da Sarah quanto de outras influenciadoras Dizendo assim Passe o óleo de mirra nas rachaduras do pé Passa no cabelo Passa no pós-cirúrgico Passa no sei aonde, gente Tudo bem Eu acredito que o óleo sim Possa ter ali a sua atividade terapêutica, né? No tratamento de feridas e tudo mais Mas se a pessoa também não fizer o cuidado correto Não tomar as medicações que são prescritas pelo médico Acho que de nada vai adiantar, né? Só que as influenciadoras, elas falam como se tipo assim Você não precisa de mais nada, né? Só do óleo de mirra Compre aqui, faça estoque na sua casa e seja feliz É cada coisa que eu fico passada Mas eu quero saber, claro, a sua opinião Deixa aqui nos comentários E até um próximo vídeo